Cruzão, me ajude a comprar uma cesta básica. Estou precisando do seu sofá. Foda-se quem mandou fazer filho e casar. Pô, a gente tem que morrer de fome, miserável. Pessoa que casa, faz filho, não tem condições de se manter, tem que passar fome. Eu não tenho terra, não, mano. Cara pobre, fudido, não tem onde cair morto, ainda casa e faz filho. Um cara desse merece se fuder. Morra de fome, miserável, já do seu otário. É por isso que a pobreza não acaba. O cara tá na merda, não tem onde cair morto, não tem nem condições de se manter, casa e ainda faz filho na mulher. Por isso que a pobreza não acaba. Tem que se fuder mesmo. Tem que terminar, mano. Cesta básica. Manda tua mulher vir pra cá que eu meto a piroca nela e te mando cesta básica toda semana. Aí eu quero. Manda tua mulher pra cá, filhote. Eu meto piroca na tua mulher toda semana, toda semana eu te mando uma cesta básica. Você fica com a tua filha aí e manda tua mulher pra cá, o mineiro filho da porra.